O encontro que aconteceu neste final de semana no auditório da Catedral Sagrado Coração de Jesus foi ministrado pelo padre Luiz Molento, que em entrevista passou detalhes sobre o conteúdo apresentado. A aula de hoje é fundamental para todos nós cristãos batizados, porque ela joga os fundamentos da nossa fé. A nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo a nossa fé não tem sentido. Portanto, o tema que nós estamos tratando hoje é o tema que fundamenta todos os outros temas da Escola de Teologia. Hoje nós estamos tentando conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho mais em profundidade, a pessoa de Jesus Cristo. O senhor acredita que existem muitos católicos que pecam nesse tipo de conhecimento? É mais do que pecam. Existem muitos católicos que não conhecem Jesus Cristo, apesar de se dizerem cristãos. Então, hoje nós constatamos que existe verdadeiramente uma falha dentro da nossa catolicidade. A falha qual é? É do conhecimento profundo da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conhecermos melhor quem é Jesus na nossa vida. Quais são os benefícios que a Escola de Teologia traz para aquelas pessoas que estão aqui frequentando as aulas? A Escola de Teologia, ela traz dois benefícios. Primeiro pessoal, cada um daqueles que aqui vem, conhecendo melhor as razões da própria fé, os fundamentos da própria fé, reforça em si mesmo as convicções já tidas antes por meio da tradição, por meio da catequese. A segunda grande vantagem que aqueles que vêm aqui levam para a própria casa é, na verdade, uma vantagem comunitária. Porque quando aqui eles redescobrem a fé, naturalmente essa fé é passada para todos aqueles que estão ao redor, onde essa pessoa trabalha, vive e desenvolve a sua vida. Portanto, a Escola de Teologia oferece dois benefícios. Um benefício pessoal e um benefício para a comunidade. É importante que aquelas pessoas, não só aquelas que estão aqui fazendo todo esse período da escola, mas também aquelas pessoas em gerais que estudem, que se aprofundem nos temas da nossa igreja. Sem dúvida, é de fundamental importância hoje estudarmos. Estudarmos para conhecermos. A gente não ama a pessoa que a gente não conhece. A gente só começa a amar uma pessoa quando a gente a conhece. E, portanto, a nossa fé, Jesus Cristo, ele precisa ser conhecido para ser amado.